Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu vou jogar com vocês Boas Pontiô! E bora lá no torneio, vamos começar pelo iniciante, foi lá! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! Modo fácil, nesse modo eu preciso vencer do meu oponente, circulando e crescendo e ficando gigantesco mais rápido que ele. Se eu vencer, eu ganho 200 de moeda! Vamos lá, tem 60 segundos, 60 segundos para eu vencer o meu inimigo! Lembrando que está no modo fácil! E com o decorrer do vídeo, eu vou aumentando a dificuldade até chegar nas minhocas mais difíceis de todas! Vamos lá, rapidão! Eu não estou tão rápido, eu estou vencendo porque está no modo fácil! Tem que tentar circular os negócios grandão aqui! Ó, vamos pegar um monte de coisa, circular e crescer! Ó, ele está com 14% e eu com 25%! Llegou aqui, boa demais! Agora eu vou circular tudo aqui, ó! Falta 14 segundos, vou fazer um mega de um círculo aqui! Ai, 10 segundos, 8! Vai aconselhar, aconselhei, boa! 44%, vamos pegar mais aqui, boa demais! Finalizei vitória em sorte que eu venci, imagina eu perco, velho! Bora lá, novamente agora em outra fase, na mesma dificuldade! Vamos vencer de novo! Essa fase aqui já é um pouquinho mais difícil que a outra, hein! Ó, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para a gente trazer mais vídeos madeirões como este! Mano, vamos tentar conseguir mais de, sei lá, 50%? Vamos tentar! Vamos tentar, velho! Llegou aqui, boa demais! 13%! Vou pegar todas as paredes, todos os móveis da casa! Pega aqui, boa! Agora vem pra cá! Vou circular a cama! Nossa, mas ele está com 13% e eu estou com 19%! Está perto, cara! Eu estou devagar demais! Mas aqui, cara, você não vai pegar nada, não! Llegou aqui, boa! Falta 10 segundos! Vamos fazer um mega de um círculo aqui, para aproveitar os últimos segundos! Boa demais! 38%! Beleza! No primeiro nível, eu consegui vencer duas vezes! Agora partiu para o segundo nível de dificuldade, o nível bronze! Agora vai ficar difícil! Deixa eu só mudar de skin! Bora mudar de skin! Quando eu gosto muito dessa skin aqui! Torneio! Bora lá! Ganhar um monte de dinheiro! Para a gente conseguir comprar as skins mais caras de todas! Começou! Rapidão! Ih, rapaz! Essa fase aqui é difícil! Eu acho essa daqui a mais difícil de todas! Para conseguir vencer nesse modo torneio! Essa fase é a mais difícil para vencer nesse modo torneio, cara! De verdade! Ela é bem difícil mesmo! Mas se é difícil para mim, é difícil para o meu inimigo! Pega aqui, rapidão! Deixa eu circular tudo aqui! Mano, vamos circular tudo esses milhos, velho! Circula! Esse esmilho aqui! Pega! Olha, ele está morrendo, parece! Não, está do mesmo tamanho! Circula aqui! Não vou deixar o cara pegar mais! Eu não vou deixar o cara circular tudo, velho! Eu circulo antes dele! O cara está empatado! Está empatado! Lascou mesmo! Sorte que eu peguei a casa! Agora deixa eu vir para cá, velho! Porque eu não posso deixar o cara crescer! O cara está rápido para caramba! Nossa, velho! Deixa eu circular tudo aqui! Deixa eu pegar todos esses milhos aqui! Para ele se lascar! 48%! Vitória do Abut! Bora mais uma vez nesse mesmo nível! Depois a gente passa para o nível mais difícil! Bora lá, hein! No mesmo nível, só que em outra fase! Foi lá! Rapidão! Rapidão, rapidão! Se eu vencer essa, eu passo para o próximo nível! Olha isso, velho! Circula o computador! Circula tudo! Aqui! Boa demais! Circula o teclado! Circula tudo! Aqui! Mano, está quase empatado! Pega aqui! Boa! Agora eu cresci! Agora sim, velho! Deixa eu pegar todos esses livros aqui! Virar! Aqui! Ele está na frente! Meu Deus, ele está na frente! Ferrou! Galera, lascou porque ele está na minha frente, velho! Venci! Mano, que susto, velho! Estava pau a pau e eu consegui vencer no último segundo! E bora lá aumentar agora o nível de dificuldade, velho! Deixa eu mudar de skin, velho! Para achar uma skin maneirona aqui! Bora com essa skin do Red Dragon! Dragão vermelho! Mano, se for nessa fase aqui que está mostrando, ela é muito massa! Próximo nível, nível prata! Se eu ganhar, eu ganho 900 de moeda! Deixa o like, se inscreve no canal! Bora lá! E é na fazenda, hein! Que é o mais difícil de todos! Lascou mesmo, velho! Foi lá! Circula um milho! Mano do céu, velho! Esse daqui é o mais difícil de todos! Olha isso, cara! Ele está na frente! Eu não acredito que eu vou perder, velho! Calma, 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 calma! Calma que eu não posso perder! Ó, está 4 para mim e 3 para ele! Peguei bastante aqui! Deixa eu circular tudo esses daqui, ó! Caraca, eu estou perdendo, velho! Aqui, boa demais! Agora sim, estou começando! Ó, passei ele! Deixa eu pegar tudo aqui! Passou para cá! Mano, está muito disputado, velho! Caraca, ele está na minha frente! Falta 20 segundos! Ele está na minha frente! Cadê meu cauda? Aqui, boa! Deixa eu pegar aqui! Não, ele está na minha frente, velho! Não, eu estou preso! Ah, não, mano! Fiquei preso! Lascou! Eu fiquei preso no último segundo! Perdi! Perdi pela primeira vez porque o cara conseguiu me prender! Foi lá, novamente, agora, nessa fase madeirona, nível Silver! Está aumentando a dificuldade, hein? Vamos lá, rapidão! Com a nova skin do dragão vermelho! Rapidão! Nossa, estou muito pequeno! Ferrou! Tem que circular um livro primeiro! Agora eu venho e circulo três! Cara, já perdi um tempo precioso aqui, hein? Ó, estou na frente dele! Vamos lá, rapidão! Deixa eu pegar todos esses livros aqui! Boa! Ó, estou na frente, 9%! Vamos acabar com o cara mesmo! Não vamos deixar ele ganhar! Caraca, ele está com 16%! Está quase chegando em mim! Agora eu peguei um monte, cara! Se eu circular tudo isso daqui, eu acho que eu ganho! Ainda não, e não ganhei! Calma, 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 calma! Circulou aqui! Vitória no nível prata! Bora jogar de novo! Se eu ganhar agora, eu vou para o nível de ouro, rapidão! Nossa, ele já está na minha frente! Nossa, eu não posso perder de novo, cara! Nossa, eu perdi! Estou ferrado! Consegui que eu perdi de novo, velho! Caraca, mano! Ó, tá aí, tá pau a pau! Ele está com 11, eu estou com 10! Ele está ganhando ainda! Mas agora eu vou circular tudo isso daqui, ó! Se eu circular tudo isso daqui, ele está ferrado! Daí ele não ganha de mim, não! Pega aqui, boa, 21%! Mano, eu vou vencer 15 segundos! Circula tudo aqui! E... Para de fugir! Peguei 29! Agora se eu circular aqui, eu vou vencer, velho! Falta 5 segundos! 33%! Vitória! Boa demais! Bora passar para a próxima fase! O próximo nível! Bora mudar de skin! Rapidão! Dá para comprar alguma? Mano, não dá! As skins são muito caras, velho! Bora com essa skin maneirona aqui! Vamos no torneio! E agora nível ouro! Mano, eu vou ganhar muito dinheiro se eu conseguir vencer! Só que eu já tive um azar, ó! Saí na fase mais difícil de todas! Vamos tentar! Não sei se eu vou conseguir não! Ó, peguei bastante! Cara, eu acho que tem que começar pelos fênus, velho! Eu acho que o segredo é começar pelos fênus! Mano, vamos tentar! Vamos tentar! Sai fora, rapaz! Nossa, o cara é muito rápido! Nossa, o cara é muito rápido! O cara é muito rápido, velho! Não, essa fase é muito difícil! Caraca, ele já está com 20%! Eu tenho que tentar ganhar em outra fase, porque nessa daqui eu não sou bom, cara! Nessa daqui eu não tenho as habilidades! Vamos lá, vamos tentar! 24%! Deixa eu tentar fazer um... Ah, não! O cara pegou tudo, velho! O cara conseguiu pegar tudo! 10 segundos! Mano, quase! Quase que eu venci! Não vou conseguir por pouco, velho! Beleza, ó! Eu aceito a derrota, porque essa daqui é a fase mais difícil de todas! Mas vamos lá, vamos tentar de novo! Preciso vencer no nível ouro pra passar pro nível diamante! Bora lá de novo, apostei 800 moedas! E essa fase aqui eu jogo bem! Vamos lá, vamos tentar! Só que tá no nível ouro, é muito difícil! Mano, o segredo é o lugar que você sai, velho! Cara, o começo é a pior parte, é a parte mais difícil! Boa! Mano, já vamos circulando... Nossa, ele tá na minha frente! Mano do céu, cara! Os caras são muito bons! Quase passei ele! Vamos tentar! Não vamos desistir! Eu preciso ganhar isso, velho! Ah, ele tá ganhando ainda! Ai, fora, cara! Deixa eu pegar tudo aqui! Ele não pegou, eu pego! 23 a 23, tá empatado! Ah, socorro! Tô na frente, tô na frente, tô na frente! Não, no banheiro, banheiro, banheiro! Circula aqui! Tem! Vitória, mano! Eu nem vi a porcentagem! Vitória, mano! Ganhei um monte de dinheiro! E agora, bora pro nível mais difícil de todos! Nível diamante! Último nível! Bora lá! Não é na fazenda! Dei sorte! Essa fase aqui é boa! É difícil também, mas é boa! Começo pela árvore! Cara, eu já perdi nessa, hein? Ela também é meio difícil, velho! Ih, rapaz! Já vacilei aqui! Já vou perder tempo já! Meu Deus do céu! Ai, tem que pegar um monte de coisa! Eu tenho que circular um monte de coisa! Se eu perder, eu tenho que voltar! Eu tenho que ganhar nesse joguinho aqui! Mano, ele tá ganhando, mas eu tô quase chegando nele! O negócio é ser rápido! Pega tudo, o parquinho, 19 e eu tô com 15! Nível diamante, último nível! Cara, aqui, aqui! Esse lugar aqui é bom! Eu vou ganhar! Achei um lugar bom! Esse daqui é o melhor lugar do jogo! Vai lá, vai lá! Circula tudo! 9 segundos! Vou ter, vai dentro e fazer isso daqui! 45, 48! Vitória! Boa demais! Venci no nível diamante! Que é o nível mais difícil de todos! Galera, vamos fazer o seguinte, ó! Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários! Minhoca diamante! Porque eu sou uma minhoca que chegou no nível diamante! Se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Vai deixar muito like! Se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo que faz muito sucesso aqui no canal! No próximo vídeo eu vou comprar um monte de skin madeirona com o dinheiro que eu ganhei nesse vídeo aqui! Muito bem pra vocês assistirem! Aquele abraço! Me sigam no Instagram! Valeu e tchau! 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 Tchau!